Seja bem-vindo a Bauau. É um prazer ter você aqui. Somos uma empresa com mais de 15 anos de história. Um lugar onde trabalham profissionais qualificados, especializados e com um objetivo em comum. Proporcionar bem-estar dos animais de estimação e seus donos. Aproxime-se e conheça um pouco mais a Bauau. Aqui, desenvolvemos constantemente novos conceitos e produtos. Para isso, contamos com parcerias comerciais eficientes, empresas com expertise na fabricação de alimentos e em produtos de higiene para os pets. Cada detalhe, cada produto, cada criação. Tudo foi pensado e desenvolvido para proporcionar um convívio saudável, alegre e amigo. Nossa sede está localizada em um espaço de 7 mil metros quadrados, onde trabalhamos incansavelmente na comercialização e distribuição de artigos pet para todo o Brasil. A matriz está localizada em São Paulo e temos centros de distribuição nas principais capitais do país. Hoje, estamos no mercado com 5 marcas. Bauau, Beauty Pet, Espeto, Pop Pet e Pet Cão. Marcas que estão presentes em todos os canais de distribuição. Mercados, IP Mercados, Pet Shop e Casas Especializadas. A Bauau é uma marca consolidada na comercialização de produtos da linha Pet. Como alimentos para cães e gatos, a Bauau possui também a linha Premium, que oferece nutrição balanceada e uma linha completa de cuidados para o seu bichinho. Além da linha completa de produtos de higiene, beleza e de limpeza em geral. Música E a linha Super Premium, Bauau Gold. Você encontra alimentos e cosméticos com riquíssima seleção de ingredientes. Recomendada por profissionais e pelos donos mais que exigentes. Música E se não bastasse tudo isso, a linha Bauau confecciona acessórios e produtos especiais para o conforto dos pets, com design exclusivo para roupas, caminhas, coleiras e muitos outros produtos. E para divulgar todos estes produtos e serviços, estamos presentes nas feiras mais importantes do país, divulgando nossos produtos, estreitando o relacionamento e fechando novas parcerias. Música Este é o nosso compromisso. Melhorar a qualidade de vida das pessoas e de seus pets, com produtos de qualidade e com preço justo. Quem é amigo, cuida sim! www.bauau.com.br